Bem-vindo ao WatchMode Brasil! E hoje vamos mostrar as 10 coisas mais assustadoras encontradas em florestas. Nessa lista a gente vai dar uma olhada nas coisas mais assustadoras que as pessoas encontraram enquanto estavam na floresta. Algumas dessas histórias vêm de fontes meio desconhecidas, e por isso devem ser encaradas com um pouco de cautela. Mesmo assim, elas ainda são sinistras o suficiente. Número 10 – Palhaços Muita gente já não curte palhaços nem nos melhores momentos. Mas até quem não sofre de courofobia... Sim, existe um nome de verdade para medo de palhaços. Ficaria bem arrepiado se encontrasse um palhaço no meio da floresta. Em 2016, rolou uma onda de avistamentos misteriosos de palhaços, muitos deles acontecendo em áreas rurais. Em um dos casos, na Carolina do Sul, um grupo de crianças até alertou os pais sobre uns palhaços que moravam por perto, e que tentavam atrair elas para a floresta. Se foi uma conspiração sinistra de palhaços, ou apenas um puro e simples pânico em massa, os avistamentos de palhaços dominaram as manchetes nacionais nos Estados Unidos antes de finalmente desaparecerem. Número 9 – Santuário para pets que partiram Bom, esse aqui é mais emocionante do que assustador, mas resolvemos incluir mesmo assim. Perder um bichinho de estimação pode ser devastador, e muita gente encontra uma maneira de lembrar dos seus companheiros através de homenagens e memoriais. Um desses memoriais pode ser encontrado nas florestas de Lynn, em Massachusetts, onde uma árvore foi enfeitada com as coleiras dos bichinhos falecidos. Segundo Dan Small, um guarda florestal da região, o memorial surgiu espontaneamente, antes dele começar a trabalhar lá no início dos anos 2000. Número 8 – Le Loyon Parte homem, parte criatura misteriosa, totalmente assustador. Essa figura misteriosa assombrou as florestas de Maules, na Suíça, por anos. Vestido com um manto, macacão e máscara de gás, essa figura nunca atacou ou provocou ninguém que cruzasse o seu caminho. Mas a sua aparência sinistra e o seu comportamento silencioso deixaram muitos incomodados. E as crianças locais ficavam apavoradas só de pensar em entrar na floresta. A identidade dessa figura fantasmagórica continua desconhecida. Mas por algum motivo eles escolheram viver isolados, escondendo o rosto e evitando a companhia humana. Em 2013, uma suposta carta de suicídio de quem estava por baixo do manto e da máscara foi encontrada, no qual eles expressavam o medo de serem caçados, encerrando a sua história de forma trágica. Número 7 – Casa coberta de bonecas Todo mundo concorda que, mesmo sendo às vezes fofas, bonecas costumam ter uma vibe meio sinistra. Agora, imagina fazer uma trilha na floresta e, de repente, encontrar uma casa toda coberta delas, como aconteceu com alguns hikers que viram uma casa assim no interior da Rússia. O que torna o lugar ainda mais bizarro é a variedade de formas como as bonecas são exibidas, algumas delas até sem cabeça, outras estavam penduradas em árvores ao redor da área também. Embora não saibamos as intenções por trás dessa exibição do dono da casa, não ficaríamos surpresos se as bonecas fizessem parte de algum ritual sinistro. Número 6 – Monstro da Floresta O cérebro humano tem uma tendência a organizar as formas que vemos no nosso dia a dia em padrões reconhecíveis, mais comumente rostos. Chamado de reconhecimento de padrões, esse fenômeno explica por que muitas vezes vemos rostos em nuvens ou outras formas aleatórias. É simplesmente a forma como os nossos cérebros são programados, sendo animais sociais e tal. Dito isso, não pode ser apenas o reconhecimento de padrões que faz com que esse crescimento, fotografado por um usuário do Reddit, pareça um demônio assustador da floresta. Sério, dá uma olhada, ele tem até chifres. Embora não seja tão misterioso quanto outras coisas na nossa lista, a gente sairia correndo se visse isso, sem dúvidas. Número 5 – Criatura pálida Em 2018, um estranho vídeo foi lançado mostrando o que parece ser algum tipo de criatura perseguindo um alce no Canadá. A pessoa que gravou o vídeo não conseguiu nem explicar o que havia presenciado. Embora permaneça desconhecido o que ela realmente viu, muitos fizeram comparações com o Gollum do Senhor dos Anéis. Felizmente, a figura misteriosa estava apenas olhando e não machucou o alce durante o vídeo. Embora estivesse virado na direção oposta, não podemos deixar de imaginar como o alce ficaria assustado se visse o que estava escondido atrás dele. Número 4 – Uma mina não detonada As minas terrestres e munições semelhantes são algumas das armas mais perigosas usadas em guerras, não apenas para os soldados no campo de batalha, mas também para os que vêm depois. As minas não detonadas podem permanecer inativas por anos após serem instaladas, levando a mortes e ferimentos entre civis em antigas zonas de guerra. Segundo a lei internacional, quando as minas são colocadas, eles devem ser mapas, para que elas possam ser removidos de segurança em um dia mais tarde. Muito mais, elas não são mapas ou os mapas são perdidos, e o processo de desminar pode ser um pouco e perigoso. Um homem de Arkansas passou por um susto quando teve um encontro próximo com um desses perigos escondidos. Ele achou que tinha encontrado uma bala de canhão, mas depois de levar o objeto para um museu local, ele descobriu que era, na verdade, uma mina terrestre da Guerra Civil. As autoridades foram acionadas e a mina foi descartada com segurança, mas a área ao redor teve que ser evacuada por precaução. 3 – Terra Pulsante Tem muita coisa debaixo dos nossos pés, desde micro-organismos e plantas até criaturas maiores, como marmotas e topeiras. Mas é fácil esquecer o quanto de atividade está rolando debaixo dos nossos pés, até que a gente se depare com algo assim. Filmado nas florestas de Sacre Coeur, em Quebec, esse vídeo aparentemente mostra um pedaço de terra pulsando e respirando, como um organismo vivo. Mas não era nenhum terremoto, nem um monte de topeira festejando, e muito menos o despertar de um antigo deus cósmico. Esse fenômeno, na verdade, é causado pelos ventos, que balançam as árvores próximas, cujos sistemas de raízes estão levantando a terra solta e mexendo com o chão. É totalmente explicável, mas ainda assim super estranho de se ver. 2 – No rio encontra-se uma garota Considerando o quanto as florestas são isoladas, não é surpresa que muitos crimes violentos aconteçam em áreas arborizadas. É uma triste realidade que coisas sombrias e terríveis tenham acontecido nas florestas. E essa placa encontrada por um usuário do Reddit parece, pelo menos, sugerir algo assim. A postagem mostra uma placa encontrada na floresta, com as palavras No rio encontra-se uma garota, nas águas nada o seu sangue. Será que isso é a confissão de alguém que cometeu um crime terrível em algum lugar próximo? Provavelmente é apenas parte de um caça-tesouro ou de um quebra-cabeça, mas ainda é de arrepiar. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Estátuas inexplicáveis, pela arte onde você menos espera. Crematório abandonado, para locais de descanso abandonados. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. 1 – A Dama da Noite Mary Holmes não teve uma vida feliz. Depois de sair da Inglaterra, ela chegou a Santa Cruz em 1897 e começou a trabalhar em um bordel local, solitária e melancólica. Mary lamentava a situação da sua vida para outras trabalhadoras do bordel, até mesmo revelando que Mary Holmes não era o seu verdadeiro nome. Desesperada, Holmes acabou tirando a própria vida e foi enterrada sob uma lápide, paga por suas amigas do bordel. Essa lápide acabou desaparecendo mais tarde, provavelmente obra de vândalos. Mas anos depois, a lápide foi encontrada a cerca de 20 km de distância e é alocada para as florestas de Davenport por pessoas desconhecidas. E aí, você já encontrou alguma coisa bizarra numa caminhada na floresta? Confira esse outro clipe recente no Otmodo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.